Agora vamos ensinar a coreografia Este Meu Jeito. Vamos fazer o refrão e uma sequência. As quadras deverão ser criadas em pequenos grupos a partir das palavras-chave selecionadas nas três quadras. No refrão, movimento 1. Saltita para a direita, junta à esquerda e saltita direita. Saltita para a esquerda, junta à direita e saltita à esquerda. Com música. Movimento 2. Mão direita levantada pela altura do ombro, virada para a frente. Mão esquerda à frente da barriga, gira pela esquerda no lugar, movimentando a anca. Com música. Movimento 3. Pé direito, avança. 1. Recua juntando à esquerda. 2. Esquerda, recua. 3. Junta ao direito. 4. Vamos fazer com a música. Mão direita. Movimento 4. Movimento de valsa. Lateral. Na diagonal, com rotação pela esquerda. Frente direita. 1. Recua. 2. Frente esquerda. 3. Recua. 4. Diagonal direita atrás. 5. Recua. 6. Diagonal esquerda atrás. 7. Recua. 8. Vamos fazer com a música. Para a sequência. Movimento 1. E leva braços abrindo para os lados e descendo em canon. Entrada na pulsação. A 8 tempos. Inicia o aluno que está à esquerda. Vamos fazer com a música. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Movimento 2. De cócreas. Afasta braço direito. 1. Depois o esquerdo. 2. E leva os dois à frente. 3. E baixa. 4. Movimento 3. Filheira 1. Gira para a esquerda. Por trás. Senta. Transfere o peso para a perna esquerda. Direita contorna a esquerda. Transfere o peso para a direita. E levanta. Filheira 2. Gira para a direita. Por trás. Senta. Transfere o peso para a perna direita. Esquerda contorna a direita. E levanta. Movimento 4. As pernas, ligeiramente afastadas e paralelas, desenha círculos com o tronco. Para a direita, a filheira 1. E para a esquerda, a filheira 2. Vamos fazer com a música. E quero lá saber, se sou normal, eu sou poema da pessoa, deste meu gelho que é meu. Te és meu gelho que é meu. Aplausos. 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 Tchau.